Toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer o exame de mamografia uma vez por ano. O exame é o melhor método para diagnosticar o câncer de mama precocemente. Segundo a médica que coordena o serviço de imagem da mulher nessa clínica de medicina diagnóstica, o exame deve ser feito por mulheres com ou sem prótese. E hoje a gente tem técnicas especiais para abordar essa mulher com prótese, que chama de equilunde. A prótese é deslocada posteriormente e no aparelho da mamografia a gente fica só com o tecido mamário. Então essa manobra a gente continua com uma sensibilidade alta de detecção do câncer de mama, mesmo com a presença da prótese. Ainda de acordo com a médica, a manoplastia, a prótese mamária, não aumenta as chances da mulher desenvolver um câncer de mama. 90% de incidência da doença acontece esporadicamente e somente 10% tem ligação genética. Então não é porque não tem história na família que essa paciente não tem que vir fazer os seus exames de mama, sua mamografia. O câncer ligado à história familiar importante, história familiar mãe ou irmã com câncer, ele tende a ser mais precoce, a paciente mais jovem, desenvolvimento diferente. Então é importante, mas é a minoria. Em casos de diagnóstico de câncer de mama em mulheres que têm prótese, o material é retirado para o tratamento e depois colocado novamente. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. São cerca de 50 mil novos casos por ano no Brasil e uma incidência de 51 casos a cada 100 mil mulheres. Por isso, a médica reforça a importância do exame de mamografia. A mamografia é o nosso único exame para detecção precoce do câncer de mama na sua fase pré-clínica, antes de palpar. Então quando a gente vê no ultrassom ou a paciente palpa o nódulo, a gente já tem mais ou menos um atraso de 2 a 3 anos de tratamento. Na mamografia, esse diagnóstico é pré-clínico. Se eu vejo como assimetrias ou microcalcificações na mamografia de rotina, essa paciente tem 90% de chance de cura. Tempo, mas você também tem mais um atraso de 6 mil novos dar uważado porno. Mas eu não creio que ele era umáticos que foi CNBC era um